Vitinho! Sei bem que alguns pegadores de passe em temporadas passadas já fizeram esse tipo de caçada Mas para os Fruits to Payer é a primeira vez que um carro 6 estrelas é disponibilizado para caçada Tudo bem que o carro é classear, mas é o primeiro carro 6 estrelas do jogo Que está tendo caçada disponibilizada para todo mundo fazer E pelo que a Caminova te falou nos Pet Notes Se você quiser avançar no evento do Koenigsegg CCXR que está para chegar na outra semana Você é obrigado a ter um Aston Martin Victor pelo menos belpado Pelo menos como? Uma das estratégias que o pessoal andou falando é só deixar o carro 3 estrelas A esperar algum outro evento ou uma outra caçada e maximizar o Victor Porque tipo, são 6 estrelas! Mano, vamos por partes Vitinho! 70 diagramas para liberar, 267 para maximizar, 3 gasosas, 4 horas e 20 minutos para recarregar cada uma Alguns vão falar de que um apaga o N com direção, outros vão falar de que não deveria estar na classe A Mas no fundo, a essa altura do campeonato... O Vitinho é um carro fácil de ser usado e que tem uma final boa E é esse o sumário do Victor Não pera, Vitinho É um carro de... tem uma top speed alta Uma direção em nitro boas e uma aceleração... Ok! Ah, calma, a gente ainda vai falar disso Deixa eu pegar o Vantar de GT12 porque tipo, se com o carro da escuderia Hallett eu tive alguns probleminhas Eu vou apegar para a força do pneu Aston Martin Afinal, se é para fazer caçada de um carro da Aston Martin, por que não usar um carro com a força do pneu Aston Martin? Desculpa, mas só alguns vão entender essa referência Quem não entendeu, não se preocupe, é só perguntar nos comentários Tem gente que vai falar de que o V12 Vantar é muito mais carro do que o Victor só por conta da maior acessibilidade, etc, etc Mas tipo, são carros diferentes, com propostas de gameplays diferentes Ah, mas antes disso, e o preço? Quanto é que custa para a Aston Martin? Bom, só para maximizar do estágio 1 até o 13 sem nenhuma peça, você gasta aproximadamente R$19.400.000 Wanda, SCG007, 570S e todos os classe A seis estrelas que viriam pro update tem Acautac Nova, Wimbledon, Rimac 1, C1, Vohoga, F8 do tributo, Gafé Rara aperta O Victor não foge muito do mesmo a questão de custo de upgrades Agora, quem vai ser o corajoso que vai maximizar o Victor sem passe de evento? Porque pela poxa de comunidade que eu fiz, algumas pessoas se prepararam comprando o passe de evento E é quase obrigatório para fazer a caçada do Victor, porque tipo 270 diagramas em sete dias, você precisaria de arrancar uns 38 diagramas por dia Levando em consideração 0 barra 70 para liberar Agora, imagine fazer esse tipo de caçada sem passe de evento, sem passe nenhum Eu não sei o que a tia Gameloft está querendo mais com esse jogo Porque já entrou na fase ruim, igual o jogo idoso Mas deixando as comparações de lado, o Victor perde quatro peças épicas Cinco peças raras e seis peças comuns em cada atributo para adorar E no total gera aproximadamente 32 milhões e 200 mil É a mesma grana para a turna 570S e todos os quais sem as seis estrelas do jogo Tirando o Wario ABC, porque é carro que está desde o ponto zero Eu... eu tô... eu não sou muito... eu não sei o que comentar dessa caçada Porque tipo, por mais que seja boa de ser um carro seis estrelas Dá mais um tempo ruim, porque vai demandar um tempo enorme e uma dedicação ainda maior Só para sair com o carro maximizado Bom, e se você quer fazer o evento do CCXR, deixa só a terceira estrela do Victor e já tá bom demais Se você for corajoso, coloca a quarta estrela e só vai, filhão Porque tipo, contra o VLF, o Victor perde na assagração O Nitro é um pouco inferior, mas em troca tem uma direção bruta maior É mais estável na hora de rampar e também não sobe a parede o tempo todo E afinal é levemente superior Tá bom, mas e o desempenhador do Victor? 371 de final sem Nitro, 78 da arrancada, 76, quase 77 já na direção e 69 no Nitro Vai de 0 a 200 por hora em 4 segundos e 8 sem... Entre os milésimos, pega 516 km por hora na final aérea E fica uma média de 387 km por hora com o Nitro Ele fica atrás da 570S, ele fica além do Apollo N, Lamborghini Veneno e velocidade máxima bruta Quem mais? Ele supera pouca coisa, o Onix, aposto que o Onix é mais relevante do que o Victor Quem mais? Fica um pouco pra trás do Huara R Tamacuara FLM, Valhalla, Imola, a Campac Nova Por muita pouca coisa, o Victor fica atrás Afinal dela é muito parede com o Akron, SC20 Por mais que tenha uma direção bruta superior O carro é pesado e você sente isso quando você começa a derrapar com o carro Mas de maneira geral O Victor é aquele carro que tem uma velocidade máxima boa Com uma direção que consiga acompanhar o carro em boa parte das pistas E isso também faz ser uma boa pessoa pra pistas intermediárias Mas por que eu meti o Onix nas desvantagens e também por ser autocossado por qualquer King? Afinal, o Onix tem final parecido com o Victor Porque só peca no Nitro Além de ter a sagração bem superior Falando em sagração, o Victor tem a quarta pior aceleração da classe A Ele só supera o Jaguar XJR9 O CX75 E o GD-Bike Citroën Só! É só isso que ele supera E vocês acabaram de ver a conclusão Porque é isso que resume o que eu acho sobre o carro É um carro fácil de ser usado Mas o que mata é a aceleração E qualquer bonk Numa notificação dos meus sons Anda, sai daqui Qualquer bonk é fatal pro Victor E vai ser mais usado no múltiplo Egochi puro No múltiplo Yavaco dá pra usar Já no clássico você tem que ter braço Senão já viu, né? Bom, o vídeo vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que acharam Muito obrigado por assistir até o final E vamos comentar sobre o Vitinho Nos comentários E vamos nos comentários ei E aí To meinha E aí E aí E aí E aí